Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não me conhece, eu sou a Marcia, se você está voltando, muito obrigada por voltar. Este é um vídeo atemporal, uma leitura intuitiva, e você já sabe, essas leituras intuitivas não dependem, nem estão atreladas a nenhum signo, é pra quem é, né? É aquela mensagem que os mentores vêm e trazem, e eu não ia gravar esta leitura, aliás, eu estava aguardando aqui os tarôs, eu já tinha gravado uma outra leitura, provavelmente essa vai entrar uma semana depois, nem sei, ou antes, não sei, na hora que eu for aqui colocar no YouTube, eu vou pedir aqui a orientação da diretoria pra ver qual que eu devo postar antes, porque eu pretendia gravar uma leitura só, e não veio música na primeira leitura, e eu estava aqui guardando minhas coisas e tal, começou a vir uma música incessantemente na minha cabeça, e é para o arcano da temperança, então o nosso último arcano da série A Energia dos Arcanos Maiores, então eu vou deixar nos quadradinhos finais, enfim, estamos chegando ao último, porque vocês sabem que eu comecei gravando fora de ordem, e quando eu comecei a gravar na ordem certinha, foi a partir do 15, né? Então agora estamos finalizando com o arcano 14, que é o arcano da temperança, deixa eu aqui fazer o sorriso pra capim do YouTube Muito bom! Então aqui é o arcano da temperança, tá joia? A temperança que fala muito de equilíbrio, que fala muito de preparação, né? Equilibrar as energias, as emoções, fala muito também de paciência Ah, esqueci de colocar minha velhinha aqui, agora vai ficar sem luzinha Fala muito de paciência também, né? Quando eu comecei a ler o tarot, era a carta que mais saía pra mim Porque eu ficava muito ansiosa no processo de relembrar, reaprender o tarot E tinha dia que eu queria que eles me orientassem em relação a isso, e tinha dia que não era pra eu mexer com o tarot E aí eu queria, só que como eu ainda tava sendo orientada, né? Eu começava a embaralhar essa carta, e era esse tarot, eu fazia assim, puf, pulava Aí eu colocava pra dentro de novo e eu, tatatata, puf, pulava Mas assim, 3, 4 vezes seguidas, tipo assim, paciência, sabe? Porque eu ficava ansiosa, do tipo assim, será que tá certo isso? Será que eu vou... Era muito um treino pra minha intuição, né? Então acho que a carta que jamais pulou na minha vida é essa carta da temperança Deixa eu tirar aqui, nossa senhora Olha a carta que saiu aqui, gente Da geometria sagrada Dos arcturianos, imagem maravilhosa Paixão A frequência da paixão nos relembra Que sob cada emoção repousa Uma joia escondida Da perspicácia Do equilíbrio e da serenidade Gente, não é uma coisa maravilhosa? Acabei de falar do equilíbrio Ela nos ajuda Para que Nós tenhamos equilíbrio Em meio a Em meio a intensidade Mas também Para nos tirar do caos E para reconhecermos a serenidade do nosso coração Afim De nos Deixar levar Pela sabedoria eterna Gente Perfeito, né? Impressionante Tem como inventar essas coisas? Falo exatamente disso, né? Do equilíbrio Como eu falei pra vocês Eu ficava ansiosa Em querer Assim Aprender rápido Digamos assim, né? Eu queria ter certeza Que eu tava certa Porque No início Eles faziam muito assim Uma Comigo Um exercício Como se fosse Um tarô mais divinatório Então eu lia E ficava com aquela Com aquela história na cabeça E durante a minha semana As coisas iam acontecendo Pra eu ter certeza Que eu tava lendo certo, né? Ah, eu até esqueci de mostrar aqui Que na verdade Eu vou usar o Eu separei Fiquei aqui no meio Comecei a embaralhar Eu vou usar o tarô do oxo, tá? Principal pra essa leitura Que é Eu fui intuída a usar E é a carta da integração Aqui, tá vendo? É o yin e yang Integração do masculino E do feminino Tá? Aqui Então fala muito disso Né? Do equilibrar A energia Da paixão Fala muito De equilibrar As nossas Emoções Energia muito boa Muito potente Mas que se descontrolada Causa um estrago, né? A música Que eu tava cantando Antes de começar É É aquela do Teatro Mágico Enquanto houver você Do outro lado Aqui do outro Eu consigo me orientar Sabe aquela do Eu não vou saber a letra inteira Mas a que ficou assim Na minha cabeça O tempo todo Era aquela parte do E o fim É belo e incerto Depende de como você vê Um novo credo A fé que Como é? A fé que A fé que você deposita em você E só Só Enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar É essa aí Deu um branco Da letra Mas é essa E ficou Ficou vindo essa parte E o fim É belo e incerto E ficava vindo Então assim Eu tô sentindo Que é muito uma Uma leitura Sobre assim O ensinamento Do soltar As pessoas E as situações Da nossa vida De controlar De controlar Essa energia De paixão De encontrar O equilíbrio Sabe? Entre Nas nossas emoções É muito isso Bem a energia Da temperança Até a letra O fim É belo e incerto Depende de como você vê Então assim Como que você vê Os ciclos As pessoas Que passam Pela sua vida Tem essa questão Da gratidão Do agradecer Cada um que passa Acolher o aprendizado E muito obrigada Ou É belo ou é incerto Tipo assim Tem esse agradecimento De ver como uma coisa boa Ou você vê O fim Sempre como uma incerteza E um medo Do novo Tá? Então é muito Esse equilíbrio Que traz a carta Da temperança E que essa energia Da paixão Aqui também Tá? Tem uma Aqui no Tarot do Osho A carta dos amantes Fala muito Sobre a diferença Entre paixão Amor E o amor Universal Entre as almas Que a paixão É o primeiro tipo Do amor Que é aquele amor Com apego Então acho que tem Tudo a ver Com essa energia aqui Maravilhosa A sincronicidade Entre as cartas Entre as mensagens É pra eu fazer Uma leitura Tá? Eu vou fazer Da seguinte forma Eu vou fazer A sua energia Com o Tarot do Osho Eu vou fazer A energia Que está atrelada A você Tá? E um conselho E uma Aqui Da espiritualidade Tá certo É bom Que eles podiam Falar as coisas Antes de começar O vídeo Mas é Interrompemos Este programa Para Vem o mentor Tipo Ok Tá certo Vamos lá Então Enquanto eu vou Aqui tirando As suas energias Sobre consultas Particulares Comigo No momento A agenda Para Consultas Por zoom Está lotada Para Segunda Quinzena Não sei Quando eu vou Postar Esse vídeo Como eu falei Para vocês Mas Porque já está Quase acabando As consultas Gravadas Também Pode ser que tenha Ou não De qualquer forma É tudo feito Através do site Tem o link Aqui Deem uma olhadinha Para ver se tem Ainda consultas Disponíveis Caso não tenha É só aguardar A próxima quinzena Que eu abro A cada 15 dias Tá bom Fica melhor Para eu me organizar Dessa forma E o que mais Esta leitura Vai ter uma leitura De aprofundamento Que eu não faço ideia De como vai ser Porque essa leitura Está toda diferentona Mas Fica disponível Aqui para vocês Na descrição do vídeo Você pode adquirir Caso ressoe 100% com você Tem várias informações De cura De como trabalhar As energias Para desenrolar Essa história Aqui Não só essa Como as suas energias No geral Tá bom E Eu acho que é isso Para quem já é membro Aqui do canal Do cura e expansão Tem acesso a todas As leituras de aprofundamento Caso ressoe Sempre com você Com certeza Compensa mais Se tornar membro Do que comprar As leituras de aprofundamento Separadamente Na descrição Aqui Do site Do site Do vídeo Tem os dois links Para quem quiser Comprar separadamente Ou Tem um Ou Bem grandão Para quem quiser Se tornar membro E ter acesso Não só as leituras De aprofundamento Mas dar Mais ou menos Quase 20 vídeos A mais Por mês No canal De membros Do nível Cura e expansão Porque é o nível Mais topzera Aqui do canal E aí tem acesso A tudo da área De membros Tem 5 tipos De membros E o cura e expansão É o mais alto De eles Tá bom Ah eu acho Que é isso E eu não faço Mais consultas De nutrição Holística Então quem quiser Saber mais Sobre o meu trabalho Com nutrição Holística E quiser levar Para sua casa As minhas consultas De nutrição Holística É através Através Do meu programa De iniciação A terapia alimentar O PITA E você Faz não só Para você Como para Todo mundo Da sua família Da sua casa E se você É terapeuta E quer trabalhar Com alimentação Como ferramenta Para os seus clientes Você também Pode usar Tá bom Também tem Todas as informações Aqui na descrição Do vídeo No link Tá joia Gente eu não sei Por que não aparece Para todo mundo O botãozinho Seja membro Eu não sei O que acontece Não sei Mas assim Eu acho Que tem a ver Assim da pessoa Estar logada Ou não estar logada Com o e-mail Eu não sei Mas assim Caso não apareça Para vocês Sempre a forma Mais fácil É É de você Clicar no link Da leitura De aprofundamento E aí vai dar Uma mensagem Para você Ah esse é um conteúdo Exclusivo Só para membros E aí você Você clica E aí ele dá a opção Mas eu não sei Por que não aparece O seja membro Do lado do botão De se inscrever Eu recebo muita mensagem Principalmente no Instagram Pessoal Ou por e-mail E eu não sei Por que não aparece Para todo mundo Tá bom Já tentei descobrir Mas não consegui A única explicação Que eu tive É que Pode ser que você Não esteja logado No aplicativo Do YouTube Com o seu e-mail Mas tem um monte De gente que fala Que tá Então eu não sei Também Tá bom Bom A sua energia Aqui Interessante isso aqui Nove de copas Sete de ouros Nossa Gente do céu Tá muito alinhado Com a música Vocês não estão entendendo Nove de ouros As de copas Três de ouros E rainha de pausa Rainha de pausa É ela Maravilhosérrima Como uma deusa É ela Gente Aqui É por isso Entendeu Você Coleguinha Que está me assistindo Se você não entrou Ainda nessa energia Eu não sei nem Se essa leitura É pra você Mas pode ser Que você esteja Neste caminho Que você esteja Entendendo agora Tá E eu vejo Pra algumas pessoas Vocês estão aí Neste caminho mesmo Porque ainda tem Aqui no fundo Do maço Que você não está vendo A carta das projeções Do sete de copas Ou seja Vocês projetam muito Os mesmos medos As duas partes Aí Né Mas aqui É uma relação De só enquanto Eu respirar Vou me lembrar De você Aqui Eu lembrei Daquela outra Música Do Do Janta Do Marcelo Camelo Que E da Esqueci o nome dela Agora Porque eu não lembro O nome de ninguém Né Não sei como Eu lembrei dele Eu adoro ela Gente A Malu 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 Magalhães Não lembro se é Magalhães Mas é a Malu É a esposa Do Marcelo Camelo Né Que ela fala I'll let you stay With me If you Surrender Aquela música Do né Eu deixo você Ficar comigo Se você Se render E aqui O que que acontece Vocês Em primeiro lugar Se renderam Eu vejo que vocês Sentaram aí Assim ó Naquela posição De preguiça Só que aqui É uma preguiça Boa Eu tô vendo Tá Aqui eu tô falando Com pessoas Que assim Eu cansei De ficar Lutando E preocupada Se essa pessoa Volta Não volta O negócio É o seguinte É Eu amo mesmo Essa pessoa E é isso Aqui vocês Cansaram De colocar energia Pra tentar Fazer essa pessoa Voltar Ou pra tentar Esquecer essa pessoa Vocês entenderam Que esquecer Eu não vou mesmo Entendeu? Não vou Não vou esquecer E é isso Sabe assim Não vou esquecer Não tem como É aquela coisa assim Eu vou aprender A ressignificar Eu não sei O que que vai ser Aqui Daqui pra frente O fim É belo E incerto Depende de como Você vê Então você tá Eu não sei Só sei que assim Teve Nós não estamos juntos Ok Eu vou cuidar de mim Tá Vocês entraram Naquela energia Do É isso Eu vou focar 100% em mim E a hora que o amor Tiver que voltar Pra minha vida Vai voltar Ou essa mesma pessoa Ou vai chegar Uma nova pessoa Mas quer saber Eu tô aqui Meu foco Olha aqui gente 9 de copas Com 9 de ouros E rainha de paus Não é o aniversário Da maioria de vocês Que tá me assistindo Mas vocês estão De parabéns Olha aqui Carta dos 7 de ouros A paciência As de copas E 3 de ouros Indo com a correnteza Você tipo assim Deixa chover Deixa a chuva molhar Vocês falaram assim Então tamo aqui Entrei no fluxo Eu me entreguei Ao processo Qual processo Do amor próprio De ter paciência E de entender Que assim O amor Ele não vai vir Pra minha vida A hora que eu quiser No momento que eu quiser Eu me voltei Pra dentro A carta do 3 de ouros Aqui neste tarot Fala Que assim As respostas Que você tá procurando Fora Na verdade Estão dentro De você Eu não Assim Se tivesse Essa aqui É a energia Do divino feminino Mais top Das galáxias Que existe 9 de copas 7 de ouros 9 de ouros As de copas 3 de ouros E a rainha de paus Com uma energia Dessas aqui Vocês Manifestam O Bradley Cooper Que vocês quiserem Na vida de vocês Que é o meu Quadro de visualização Vocês sabem Tô pensando em mudar Pro Jamie O Jamie do Outlander Depois que eu fui pra Escócia Falando tanto deles Lá no No Instagram Durante uma semana Das minhas férias Que eu tô pensando Em mudar pro Jamie Né Então assim Você manifesta Quem você quiser Tá Só que aqui No fundo do maço Tem aqui ainda Algum Trabalhinho Que vocês estão fazendo Das projeções Né Então tem Dos medos Aqui tem muita É Os mesmos medos Que você tem Essa pessoa do passado Que você desistiu De Não adianta Nem tentar Me esquecer Durante muito tempo Em sua vida Eu vou viver E é isso Tipo assim Não adianta Nem tentar esquecer Essa pessoa Entendeu Pra você florescer Aqui a energia A energia da rainha de ouros Aqui também A energia daquela rainha Que se nutre Você tá fazendo O seu trabalho Oito de ouros Simplicidade Aquela coisa assim Um dia de cada vez Sabe assim E você tá ali Nutrindo essa energia Maravilhosa Sabe assim Que é aquela coisa assim De verdade Vocês já ouviram Aquela expressão Do O que a gente Insiste Persiste Parece que Quanto mais a gente Tenta esquecer Uma pessoa Quanto mais a gente Tenta não pensar Na pessoa Mais a gente Pensa nela Aqui eu tô vendo Uma virada De chave E se você Não tá nessa energia E você não tava Sabendo como Entrar nessa energia Talvez é por isso Que você tenha chegado Até aqui Pra você entender Que o processo De manifestar O amor Na sua vida Seja um amor Do passado Ou um próximo amor É se render A esse processo Do amor próprio É o se render Ao estar bem Sozinha Nove de ouros Com nove de copas E ter paciência Tá vendo que Essa pessoa aqui Ela tá Não sei se vocês Conseguem ver Tá grávida Inclusive ali Tem as fases Da lua E ela Ela tá ali De boa Ela tá com uma carinha Assim plena Esperando Gestando E aquela coisa Pergunta pra uma mulher Que tá grávida Se ela quer que a criança Nasça de seis meses Só pra nascer mais rápido Não pelo amor de Deus Eu quero esperar Os nove Pra que a criança Venha a mais saudável Possível Então aqui Eu tô vendo Que é aquela energia Do você se render Porque você quer O melhor resultado Possível Entendeu E você Se entregou ali Aquele processo A energia Que está atrelada A você Que é uma coisa Que não Não costuma ver isso Hein gente Nessas Nessas leituras intuitivas Mas é uma leitura Que assim Caiu que nem A carta da torre Um vra Aqui não era nem Pra eu estar fazendo A carta da viagem Aqui Que essa carta É mais ou menos Porque esse É o tarot Que eu comprei Diferentão Ele é como se fosse A carta do mundo Aqui Ele se chama viagem Tá Tá vendo que tem É parecido aqui Com a carta do mundo E tem os quatro signos fixos Aqui Então aqui ó Fim de ciclo Né Carta do mundo Aqui É a carta Do Le Capuçon Que seria Como se fosse O papa Tá Seis de paus Aqui É a carta Do dia E essa carta É a carta Dos astros Na verdade Que é Ela é bem legal Porque dependendo Da posição que ela cai Ela parece Ela não tem assim Certo E Aqui Ela fala que Ela está no lado reverso O lado reverso Dela É o dia Que é o lado luz Dela Então na verdade Assim Aqui tá Do ar O lado certo É a noite E o lado reverso É o dia E ela caiu pra mim Aqui como o dia São arcanos diferentes Nesse Nesse tarot E a carta dos astros Aqui A carta do dia Fala justamente assim De um novo Dia Ver as coisas Com mais clareza Tá Esse aqui É o nove De espadas E o dez De paus Nossa senhora A outra Você acha que tá difícil Pra você É que você não Tá vendo a outra Por isso que Tem aqui essa carta Das projeções Tá Você que tá Nessa energia Que tá achando Que tá difícil Soltar essa situação Você não tá Entendendo Como é que tá A energia Da outra Pessoa Aqui O que que acontece Tá E aqui ó Dois De ouros Quatro De copas E Opa Gente de espadas Ô meu Deus do céu O que que acontece Na energia Da outra Pessoa Gente Essa pessoa Ela tá tentando Equilibrar Algum problema Na vida Dela Ela tá Passando Aqui Nove de espadas Com dez De paus Não tá fácil Ser essa pessoa Essa energia Que está atrelada A você Tá E aí pode ser Um ex Ou pode ser Aqui pra quem Não tá com Nenhuma pessoa Na cabeça Aqui a maioria Tá Esse modelo Aqui é geralmente Quando tem alguém Aí no coração E até a própria música É tipo É essa pessoa E aqui não importa Quanto tempo Você não vê Essa pessoa É aquele ex Que marcou A sua vida E que sempre tem Um Se não tem ninguém Essa leitura Não é pra você É mais fácil Colocar dessa forma Porque É isso É aquela pessoa Que tá ali Uma pensando Na outra E só enquanto Eu respirar Vou me lembrar De você Se for alma gêmea Chama gêmea Inclusive depois Que parar de respirar Porque a vida Vai de uma vida Pra outra Aqui Eu vejo Uma finalização De um Compromisso Pra quem é Aqui Um casamento Alguma coisa Assim Mas aqui Eu tô vendo Mais como Essa carta aqui Do Do papa Ele tá vindo Muito pra mim Assim Como questões De Essa pessoa Se preocupava Demais Com o que As outras Pessoas Pensavam Ou Aqui tinha Muita interferência Principalmente Da família Ou da situação Social Dessa pessoa Ou Uma pessoa Muito Preocupada Mesmo assim Com o que a sociedade Pensa Aqui Eu vejo Que pode ser Que vocês Fossem muito Diferentes Com crenças Diferentes Muitas diferenças Entre vocês Porque a carta Do papa Fala muito Dos dogmas Fala muito Da questão Da família Da sociedade O que que é certo O que que é errado A religião Sabe Aquelas coisas Que são impostas Pra gente E aqui Eu vejo Que essa pessoa Ela tá Finalizando Um processo E eu vejo Que é muito Até um processo Cármico Pra essa pessoa É uma coisa Que ela já traz Pode ser De ancestralidade Inclusive Em relação Ao relacionamento E ela tá Finalizando Com sucesso Essa fase Aqui Sabe É como se Tivesse caído Uma máscara E esse Dois de ouros Dois de ouros E o quatro de copas Tá vendo É uma pessoa Que ela fica ali Tentando Equilibrar Por exemplo Tem um sentimento Muito grande Pra você Mas vocês são Muito diferentes E daí Aquela Não É aquela pessoa Que fica ali Eu não Essa pessoa Realmente não encaixa Na minha vida Não encaixa E ela fica Equilibrando Tentando equilibrar O sentimento Que ela tem Por você Essa paixão Muito grande Que vocês tem Um pelo outro Com a vida dela Toda a vida dela Que na cabeça dela Não tem nada A ver com você E eu vejo Essa pessoa Finalizando Ou Assim Rompendo laços Com alguém Da família Por exemplo Se você tá Numa situação De triângulo E esta pessoa Era casada Eu vejo até Que essa pessoa Pode estar Finalizando O relacionamento Dela com alguém Mas tinham Crenças aqui Aqui principalmente Crenças mesmo Na cabeça Dessa pessoa Que ela não Poderia estar Com você Por um motivo X Nossa gente Olha a música E o fim É belo e incerto Depende de como Você vê Um novo Credo A fé que você Deposita em você E só Tipo assim Um novo credo Tanto pra você Uma nova forma De pensar Tipo assim Você se rendeu A ideia De ficar Não assim Eu vou esquecer Essa pessoa E tá tudo acabado E não sei o que Você falou Não Quer saber Eu não vou ficar Tentando esquecer Eu vou me render Se eu tiver que sofrer Tem dia que eu vou estar bem Tem dia que eu não vou estar Mas o meu foco Agora é em mim E eu não vou ficar Tentando esquecer Essa pessoa Eu vou Eu vou tipo Soltar Vou cuidar de mim E vamos ver Como é que muda A minha energia E essa pessoa Ela passou ali Por todo um trabalho Depois de ficar ali Tentando equilibrar Por que? Ela percebeu Que ficar equilibrando Tipo Trazia uma insatisfação Quatro de copas Tá vendo? Ela tava tão preocupada Com que a família Pensar Os amigos Iam pensar A sociedade Iam pensar A gente é de religião Diferente E tal Não sei o que E ficar equilibrando Isso Tentar Equilibrar isso Dentro dela Só trazia cada vez Mais insatisfação E eu vejo que é uma pessoa Que é uma página de espadas Que fica aí de longe Te stalkeando Te observando Tá? E quanto mais Essa pessoa te observa Parece que Que mais Ia ficando Claro pra ela Claro como O dia Aqui Que pouco importa Essas diferenças Que essas diferenças Tavam na cabeça dela Então Pra você Você projetava Muitos medos De que isso Não ia dar certo De que Você ficou tentando Fazer uma lista De contras Pra tentar esquecer Essa pessoa E essa pessoa Fazendo uma lista De contras Pra tentar esquecer Você Tá? Só que você Eu vejo que Foi muito mais Uma questão De rejeição Pra muitas pessoas Foi essa pessoa Que terminou com você E aí Você tentou Entrar naquela Energia Do vou pegar Raiva Porque se eu pegar Raiva Fica mais fácil Então eu vou Tentar esquecer Por isso Essa carta Das projeções Aqui Vocês dois Ficaram assim Um tentando Esquecer o outro Cada um Na sua fórmula Digamos assim Até que Os dois Se renderam Ao processo Tá? E essa pessoa Ela se rende Aí De ficar Tentando Colocar a culpa Desse fim Nas diferenças Entre vocês Ela viu que assim Quanto mais Ela te observa Mais saudade Ela sente Porque tem um Quatro de copas Ali Que é tipo assim É Sabe? Tipo avião Sem asa Fogueira Sem brasa Sou eu Assim sem você Quanto mais A pessoa Te observa Mais ela tem Vontade De estar com você Mais insatisfeita Emocionalmente Ela sente Por não estar Com você Mas ela ficava Tentando assim Não, não Esse é o certo Esse é o certo Nessa energia aqui A hora que ela Finaliza Que ela se rende Ao processo Do tipo Quer saber? Essa pessoa É perfeita Para mim Mesmo E E agora Eu estou vendo Isso com clareza Eu estou vendo Que eu chutei O balde E aí Ela está como Agora nessa energia Do nove de espadas Com dez de paus Numa Sofrência Porque Para a maioria Das pessoas Foi essa pessoa Que se afastou De você Por coisas Da cabeça Dela Por interferências Da família E agora Teve algum processo Ou interno Mesmo Ou por exemplo Se era Se é um triângulo Ela rompeu Com este Com este Compromisso Ou Alguém Ou uma amizade Que fazia a cabeça Dessa pessoa Ou que influenciava Demais os pensamentos Dessa pessoa Teve uma ruptura Que teve uma finalização Por exemplo De uma amizade Teve sei lá Um afastamento Da família Alguma coisa assim E que isso Vem como Seis de paus Ou seja Para a dinâmica Dessa situação É tipo É sucesso Para a espiritualidade Aqui as egrégoras São A pessoa que enxergou Trouxe a luz O dia Que aqui é o dia E a noite Trouxe a clareza A finalização Com essa situação Seja uma forma De pensar Seja com uma pessoa Que influenciava Os pensamentos Aqui Dessa pessoa Para ela achar Que você não era A pessoa certa Para ela Isso finalizou Quando finalizou Trouxe uma clareza Muito grande De que assim Não adianta Eu tentar esquecer Essa pessoa Porque é a pessoa Certa para mim mesmo E aí A pessoa também Te vendo ali Te stalkeando Como rainha de paus Pensa que foi um processo Que Que para essa pessoa Tipo assim Deu muito ruim Porque a hora Que você está Num processo De entrar Numa energia Muito boa Aqui ó O três de ouros Com a rainha de paus Você trabalhando Em você Você junto Com a sua espiritualidade Buscando As Respostas Dentro de você E se empoderando É bem Quando Aqui a energia Que está Dessa pessoa Do nove de espadas E do dez de paus Ou seja É quando a pessoa Percebe Que assim Ela está se sentindo Completamente Desesperada Eu diria Nove de espadas Com dez de paus É aquela energia Assim do Parece que ela Está carregando O mundo Nas costas A culpa Inclusive De ter finalizado Com você De ter ouvido Essas pessoas Aqui Ou de ter Deixado Se levar Pelo que a sociedade Pensa Tá Então assim Uau Que energia Aqui Sabe Aquela É aquela coisa Assim O mentor Da pessoa Deve estar Ali no Errou E agora Você vai Tipo Você vai ver O que Mas pelo menos A pessoa Enxergou É isso Que eu estou Vendo aqui Tá Ou está Ou está Para Porque aqui O tempo É muito fluido Nossa gente Que que esse barulho Do nada Vocês ouviram Só um minuto O tempo Aqui é muito Fluido Para a espiritualidade Então pode ser Que isso Já tenha Acontecido Para essa Pessoa Mas ela Não está Falando Nada Pode ser Que esteja Acontecendo Ou está Para acontecer Mas só Para vocês Saberem Que assim É como Se ela Estivesse Rompendo Um contrato Cármico De repente Com a Própria Família Que é aquela Coisa A gente Nasce Na família Para Para enfrentar Essa família Para viver Um grande amor Porque não fez Isso numa outra Vida Tá Eu Na primeira Na minha primeira Sessão de apometria Que eu fiquei Sabendo que Não Não falaram Lógico que é chama Gêmea Não foi Inclusive Foi falado mais A questão do trabalho Que eu tinha Com a pessoa Relacionado Com essa pessoa Que eu tinha Acabado de conhecer E não estava Dando intenção Nenhuma Mas o meu mentor Que pediu Para perguntar Na sessão Desta pessoa Falou que sim É uma pessoa Que faz parte Da sua história Vocês tem uma história Muito importante Para viver juntos Principalmente Um trabalho A cumprir E aí Que eu falo Para vocês Que para a espiritualidade A questão do trabalho E das chamas gêmeas É muito mais importante Do que o romance Porque isso foi deixado Muito claro Só depois de muito tempo Que eu fui assim Me render A ideia das chamas gêmeas E eu fui entender Que realmente Essa pessoa é chama Mas O trabalho Sempre colocado Em primeiro lugar E a A primeira Lembrança Que eles trouxeram E que eles Revelaram Na verdade É que Tinha aí Uma possibilidade Talvez De viver um romance Também Porque era uma questão De justiça Essa chance Porque Numa outra vida Essa pessoa Me abandonou Por causa Da época Antigamente Não era a gente mesmo Que escolhi Com quem casava Eram as famílias E a família Dessa pessoa Não Não deixou O casamento Acontecer Acho que Porque eu era Mais pobre Eu trabalhava Para esta pessoa E a pessoa Tipo isso Sabe assim Era uma questão De status De cargo Público E aí Eu Teve esse Abandono Da parte Dessa pessoa Por conta Da família E aí Tipo Teve uma interferência Na história Por isso que eu falo Para vocês Alma gêmea Chama gêmea Não fica aí Agarrado Numa Numa situação Porque sim Interferências Acontecem Inclusive De De terceiros Na história E depois É aquela coisa Para a espiritualidade Está tudo bem Também Na próxima A gente tenta De novo E foi isso Que aconteceu Mas teve Uma interferência Grande de família Então isso acontece Imagina antigamente Que era a família Que escolhia Com quem casava Então Isso era normal E aqui Eu estou vendo Que pode ser Um fechamento De ciclo De um laço Cármico Com uma família Pode ser Finalização Para quem é Triângulo De um outro Relacionamento Às vezes não é Triângulo Mas é alguém Do seu passado Que você nunca Esqueceu E hoje em dia Você sabe Que essa pessoa Está casada E vocês começaram A reatar Um contato De repente E a pessoa Está aí Finalizando Tá Mais uma O que os mentores Têm para falar Gente do céu Não podia ser Mais maravilhoso Challenging times Momentos desafiadores O chakra Do terceiro olho E o mundo Olha aqui O mundo E os amantes Realmente Aqui é uma finalização De ciclo Realmente Entre vocês Nossa Falei realmente Duas vezes Realmente Aqui ó Cinco de paus O terceiro olho Sexto chakra Aqui O mundo E os amantes Realmente Uma finalização De ciclo E vocês estão Não está sendo fácil Finalizar esse ciclo Aqui Mas Vocês estão Caminhando Para essa energia E aqui é justamente Vocês verem Com os olhos Da alma Essa finalização De ciclo Tudo acontecendo Como deveria acontecer Aqui ó Moving on Deixando para trás Oito de copas Aqui Apesar de ter Muito amor Reconstruir Torre E aqui é a carta Da torre Mas neste tarot Tá vendo Tá vendo que está Rachado aqui E é como se vocês Estivessem em fase De reconstrução Realmente Realmente Olha aqui ó Nove de ouros Recompensa merecida Cinco de espadas Ganhar ou perder Dois de espadas Se recusando A ver E O Ditete Que é o soltar Tá vendo aqui A carta da justiça Tá vendo Essa pessoa Soltando Tá Então é exatamente Isso Aqui O que que acontece Para algumas pessoas Porque eu vejo Que assim A energia Que está atrelada A você Está muito mais Pesada Nesse sentido De O cinco de espadas Aqui com dois de espadas A questão Pode ser que seja Sua energia Também pode Porque aqui A energia Que Se você não está Vibrando ainda Você deveria Estar vibrando Que é essa energia Do soltar Eu vejo que você Você está cada vez mais Trabalhando Nessa questão Mas a outra parte Aqui Tá nessa energia De sofrimento De Tá vendo aqui O nome Dessa carta Que é Traição Você está Seguindo em frente E essa pessoa Ela está Se sentindo Traída Pela sua Assim Por essa sua Conduta De De rainha De paus A pessoa Está vendo você Super bem E a pessoa Está ali Assim Tipo Ah é Então é assim Só eu Que Sabe Mas é aquela Coisa Você Precisou Seguir em frente E eu vejo Que aqui Para muitas Pessoas Foi a pessoa Que finalizou Com você Porque ela Que tinha Trazia Esse padrão Aqui Né Do papa E É Gente E a pessoa Está se sentindo Tipo assim Traída Está se sentindo É Tem muito Uma energia Que Vocês podem Estar sentindo Inclusive A energia Dessa pessoa Muito Pesada Em cima De vocês E é Uma pessoa Que assim E aqui Pode ser Que vocês Também Estejam Com dificuldade De soltar O dois De espadas Aqui Ao se Recusar A ver Né O fim É belo E incerto Depende De como Você vê Tá Então é Aquela Coisa Aqui Vocês Numa Relação Dessa Você não Tem que Ter medo De soltar Porque Eu vejo Que o Sucesso Aqui Dessa Relação Aqui A recompensa Ela vem Nove de ouros A recompensa Merecida Ela vem Justamente Quando você Solta A justiça Que é feita Quando você Solta E você Não tem medo Do que vem Depois É o seguir Em frente Ando devagar Porque já tive Prece Levo Esse sorriso Porque já Chorei Demais Né Então assim É colocar um sorriso No rosto Se reconstruir Aqui tá vendo Que ela tá com as duas mãos Em cima do chacra cardíaco Aqui Com uma luz rosa Maravilhosa Façam em meditações Para o arcanjo Samuel Da luz rosa Ou Da mãe Maria Pra ajudar A curar Este chacra cardíaco Né Aqui Pra liberar O perdão Porque aqui Pelas energias Que tão aparecendo Aqui É a energia Da outra pessoa Tá Esse aqui Ganhar ou perder Porque essa pessoa Que tá na energia Da traição Ela tá se sentindo traída Ela tá achando Que você Tipo assim Já seguiu em frente Tá com outra pessoa Inclusive Pra algumas pessoas Aqui pode ser Que você esteja Mesmo E essa pessoa Tá achando Nossa Então não signifiquei Nada pra essa pessoa Né Tipo assim Como assim Essa pessoa Eu tô aqui Tipo até hoje Tentando Né É Eu tô aqui Até hoje Tentando Me Me achar Aqui Agora que as coisas Ficaram claras Pra mim Eu falei Essa carta Do Papa Mas é um tarô novo Né gente Eu tô assim Aprendendo com ele Agora eu não sei Se isso aqui é o Papa Ou se é o Eremita Mas de qualquer forma Eu li como Papa Eu vou considerar como Papa Mas aqui É É uma De qualquer forma É uma iluminação Né Essa finalização Aqui de ciclo Pra pessoa É E uma finalização De ciclo Assim De uma forma De pensar De um comportamento É uma iluminação Aqui pra essa pessoa Porque é um seis de paus E que traz A carta do dia Clareza Só que aquela coisa A hora que ela tem Clareza De quem você é Pra ela Você é como Se você estivesse Em outra Ela enxerga Você como Tipo assim Nossa Eu acho Que eu perdi O timing Aí Sabe assim Eu perdi O O O compasso Dessa história Né Tipo assim Eu acho Que eu Eu levei Muito tempo Pra entender Quem era Essa pessoa Na minha vida E E agora Que eu entendi Acho que não tem volta mais Tá Que eu tô vendo Bem isso A pessoa tá achando Que não tem volta mais É gente Só que aqui eu tô vendo Que assim Carta da justiça Né Era exatamente assim Que tinha que acontecer Detet Aqui é a fase do Soltar Né A fase do Desapegar Mas aqui eu tô vendo Que a pessoa Não tá querendo Desapegar De você Tá Você tá achando Que É engraçado Que aqui A sua energia Se você tá aí Achando que a sua energia Tá difícil Da outra pessoa Tá bem pior Agora aqui Que essa pessoa Finalizou um aprendizado Teve a clareza De que você é importante Agora É E aqui Os mentores do pagode Sacanagem Mas é tipo assim Vai lá Continua Moving on Segue em frente Indo com a correnteza Deixa a coisa fluir Aqui Né Mete o Zeca Pagodinho Deixa a vida Me levar Vida Leva Eu Aqui é exatamente isso Que é pra você fazer Tá Eu vou pedir aqui Eu vou ter a ousadia E a alegria De pedir pros mentores Uma Além De continuar Aqui no fluxo É Coleguinhas Vocês podem aqui Dar uma iluminada Nas possíveis Cenas Dos próximos Capítulos Aqui Pra essas Porque Os mentores Têm que admitir Que As pessoas Que me assistem Que estão Numa energia Maravilhosa Então só pra dar Aquele Vocês já falaram Que vem aqui Uma Uma recompensa Merecida E tal Mas esta pessoa Está numa Energia Aqui Bem difícil Né Então vamos Dar uma olhadinha Aqui na Cenas Dos próximos Capítulos Só pra Assim Preparar O Porque Tá vendo O fundo Do maço Aqui Tempos De desafio Então Assim O que você Não está Vendo Tá vindo Desafios Por aí Então Você sabe Que eu não trabalho Com tarô Divinatório Mas eu vou Pedir aqui Uma energia Do possível Desenrolar E aí Na leitura De aprofundamento A gente Trabalha As suas Energias Aí Pra caso Você ainda Não esteja Nessa energia De rainha De pausa Aqui Como trabalhar Isso Quais as energias Pra continuar Focando Aqui Tá E um floral Eu ouvi E um floral Legal gente Vai ter indicação De floral Aí Sabe Que eu só Faço O que me mandam Né Vamos lá Os ratos Ih gente Eu não sei não Essa Eu peguei Essa A hora que saiu Esse win or lose Aqui Cinco de espadas E os cinco de paus Eu tô achando Que essa pessoa Volta pra briga Mas tipo Pra briga mesmo Não é Forma de Que aqui Ó A pessoa Gente A pessoa está Embaixo Da rainha de paus Tem essa carta Traição Dez de paus A pessoa De alguma forma Está se sentindo Traída Pela sua Postura De rainha de paus Caminhos Pelo menos Que a gente se arrepende De ter pedido Caiu Caiu Não vou aceitar Caiu virada A Cegonha O cachorro O cachorro O caixão E os trevos E no fundo do maço Os livros O coração E o urso E o chicote E o jardim Eita Nós Pé É Então gente Aqui ó Preparem Prepare o seu coração Pra história Que eu vou contar Eu venho lá do sertão Aqui Prepare o coração Porque essa pessoa Você está aí Fazendo seu trabalho Maravilhoso Rainha de paus A pessoa Teve um momento Ahá De que você É a pessoa Da vida dela Passou aqui também Por um processo De despertar Bem difícil Está num processo De noite escura Da alma E essa pessoa Não está gostando Da forma Como você Está seguindo Em frente E está se Reconstruindo Isso está causando Uma reviravolta Nesta pessoa E ela Volta Ela volta Pra briga E assim Aqui eu não sei Já se preparem aí Que eu não sei Se essa pessoa Volta pra lutar Por você Ou para lutar Brigar com você Tá Mas aqui ó Challenging times É o que você Não está vendo aqui Estão pedindo pra você Ó Usar O terceiro olho Aqui Tá Por quê E qual que eu vejo Que é o maior desafio Aqui Uma escolha Que você vai ter que fazer Aqui Carta dos ratos Fala de muito desgaste Então é algo Que eu vejo Que vai desgastar Nos próximos dias Aí Alguma coisa acontecendo Que pode trazer Algum desgaste Pra você Aqui tem a carta Da cegonha Com a carta do cachorro Então a gente tem aí Novidades Um 10 de copas Um novo amor Uma nova pessoa Chegando Ou A outra pessoa Voltando Completamente Renovada Querendo colocar Fim num ciclo Carta do caixão Num fim Num ciclo De desigualdade De dificuldades Entre vocês Carta do trevo Tá Então aqui Ou é a mesma Aqui tem Tem duas questões Ou a mesma pessoa Voltando E você Tendo que fazer Uma escolha Entre deixar A mágoa de lado Deixar os problemas De lado Para dar mais Uma chance Tá Ou aqui É É a pessoa É uma nova Pessoa Chegando Ou você Até já está Com uma outra Pessoa E essa do passado Volta Tipo assim Porque aqui Eu estou sentindo Uma braveza Dessa Na energia Dessa pessoa E é uma Meio que uma revolta Uma Uma tristeza Uma Sabe A pessoa está Inconformada De ver você Como a rainha De pausa Tá É isso que eu estou Pegando aqui É E aqui ó A carta dos livros Né Com o coração E o urso Então aqui É aquela coisa Assim É Para muitas pessoas Eu vejo que É a chance Realmente De escrever Uma nova história Eu vou tirar Um romance Angels aqui Para ver o que Está mais favorável Se é o novo amor Ou se é o do passado Que é uma chance De reescrever Aqui uma nova história Mas está vendo Que vocês vão ficar Aqui ó Entre o coração E o ego Tá Tá vendo Nítido aqui Entre o coração E o ego Então cuidado Se for Por exemplo Uma situação Que você está bem Com uma nova pessoa E tal E essa pessoa Volta A do passado Tem que ver Em que energia Que essa pessoa Volta realmente Porque essa pessoa Passou por Eu não sei o que aconteceu Na vida dessa pessoa Mas ela passou Por um Por um processo De iluminação Aqui tá Passou por um processo De despertar E ela entendeu Quem é você E ela entendeu Que só enquanto Ela respirar Ela vai se lembrar De você Aquela pessoa Que estava achando Que E volta Só que eu não vejo Que essa pessoa Volta numa energia Humilde Do tipo Alexandre Pires Eu andei errado Eu pisei na bola Não Essa pessoa Volta na energia Para ganhar Você merece amor Ame-se em primeiro lugar Vocês estão vendo aqui É nessa energia Que vocês já estão Novo amor Olha aqui Obrigada Obrigada espiritualidade Maravilhosa Conhecendo um ao outro Quanto mais você Se revela Um ao outro Mais os laços Se estreitam Então aqui É isso Tá Você fez o seu trabalho Você vai ser recompensada Por isso Mas tem um teste Final Da espiritualidade Trazendo essa pessoa De volta Para a sua vida Porque essa pessoa Não está Feliz De ver você Bem Tá Então assim Uma nova E aqui Não está falando Que necessariamente O novo amor É O amor Da sua vida Não está falando Que há uma gente Está falando Que uma nova Pessoa Vai entrar Maravilhoso E aqui Você merece amor Ame-se em primeiro lugar E aí A espiritualidade Vai colocar Essas duas opções Na sua vida E você Vai ter que usar Aí O coração Para você Ter esse discernimento Tá Eu De onde Eu realmente Onde está tendo Reciprocidade Essa nova Pessoa Que entrou Na minha vida Está Está me fazendo Feliz De verdade Ou o que eu sinto Pela outra Pessoa Ainda é mais Forte E essa pessoa Volta renovada Ou volta Só no ego Porque me viu Porque me viu Uma energia entre vocês Muito grande Muito grande Realmente Essa pessoa Ainda assim Tentando Se reequilibrar Mas aquela energia Do page Do page De espadas Depois dessa energia Do se recusando A ver E ganhar Ou perder Não está Uma energia Muito bacana Aqui não E aqui A carta dos caminhos Está entre os ratos E a cegonha Ou seja Muito desgaste Ou algo completamente novo Então assim Avalie muito bem O retorno Dessa pessoa E veja realmente Qual é a energia dela Não se deixe enganar Aqui Você merece amor Ame-se em primeiro lugar E aí novo amor Então aqui assim Tá E assim Está parecida Com a outra Leitura que eu fiz Que também tinha Um novo amor Aparecendo Só que lá Não mostrava A energia Da outra pessoa E o porquê Deste retorno E a que mostrou Tá Então assim Tem um arrependimento Muito grande Da pessoa Que ela teve Um Ela teve um despertar Ela teve uma finalização De processo dela aí Então assim Avalie muito bem Tá joia Gratidão Muito obrigada Para você que chegou Até aqui Agradeço demais O carinho de vocês Os comentários Compartilhe Se inscreva Se você ainda não É inscrito Aqui no canal Tá bom E muito obrigada Eu vejo você No próximo vídeo Ou na leitura De aprofundamento Até mais Beijo Tchau Tchau